Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário que vocês vão estar me vendo Faz bastante tempinho que eu não venho aqui gravar pra vocês, né? Mas dá uma olhada, né? Então se a gente não for gravar, for só esperar parar o barulho de casa, a gente não consegue gravar nunca, essa é a verdade Então vamos aqui mostrar pra vocês o que eu fiz, tá aqui, vamos começar aqui com essa maravilha Vamos ligar aqui pra gente ver quanto que pesou ao vivo e a cores, né? Gente do céu, como que eu faço? Olha, gente, eu aprendendo, vamos tirar tudo Olha, vocês veem que a gente tá aprendendo a lidar com a balança, né? A gente vai tirar o peso da... Ligar a balança aqui, dar o estar aqui, né? Acho que é aqui Aí a gente vai colocar tudo assim ao vivo pra vocês estarem vendo Certinho Aí trabalha com uma mão só, quer dizer, com duas, né? Olha Pra vocês verem, são seis peças, falta mais uma Todas dobradinhas do mesmo jeito E vamos lá 989 gramas Eu comprei um cone de um quilo E o que me sobrou foi esse restinho aqui Depois eu vou fazer com esse coraçãozinho pra amarrar as encomendas da Manu, né? Que eu amo E usei esse daqui, fio de seda É melhor falar fio de seda, gente, porque eu consigo falar aquela... É... Palavra difícil não Proprio por pilene, uma coisa assim, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês O que eu confeccionei, o que eu fiz O suprar fiore Do ateliê da Carol Olha que lindo É um azul marinho Com... com branco, né? Com fio de seda branco Olha que lindo que ficou São seis peças Não sei se tá dando pra focar Olha só Maravilhoso Lindo, lindo Isso aqui é uma encomenda Que eu fiz Olha que lindo Maravilhoso, né? Ele ficou medindo 45 de diâmetro Né? Já falei pra vocês que eu usei um quilo do barbante número 6 Sobrou só esses pedacinhos aqui pra mim, né? Esses pouquinho de linha Eu espero que vocês gostem Compartilhem, ativem o sininho As outras peças são as mesmas, né? Mesma coisa dessa Né? Compartilhem, ativem o sininho Deixem um comentário Espero que vocês todos estejam bem Deus abençoe a todos